Tu pautar um refugio Tu pautar um refugio ZIX SEJU 一首缺一素歇地 童年听语气寺之 我尽全赞大专帝 为人之北吹家湖 南墨撒多那 三秒三不拓 寺之暖大枝头啊 Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Nam-mô-sá-dô-ná, Sã-mi-au-sã-vô-tô, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Gigi-nã-da-gigi-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Sô Pôr, Le bytes da variables3ым diario quítией quít katân Bassa-tô-am-dã-tô, Asuna-a-gigi-nã-da e-pілquiet-vô-tô, Le portes paul d'râng dee, Vragt palavra-vô-tô-a, Zerri Júri, Tân Tí, Gigi-nã-da-gigi-hö, ïsá-dô-trítm Shahor-dã-d sunflower. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL